...assassinados palestinos sejam contratados não para defender o Brasil, mas para matar a população jovem, negra, periférica desse país. Não é possível que a gente ainda negocie combustível que vai abastecer os tanques que passam em cima dos corpos palestinos. Então nesse sentido, é imprescindível que cada um e cada um que esteja aqui amplie essa atividade, que haja mais comunizações em todas as ruas, em todas as praças, em todas as universidades, que se faça esse debate, que se come o governo Lula, essa ruptura definitiva com o governo de Israel. Defender uma palestina livre, naica e socialista. Hoje o Deneu está acontecendo, então continuar, com a parte da vida da universidade dos trabalhadores da universidade, e aí